Ele também comentando aí, que é o imposto sobre grandes fortunas. Além disso, provavelmente também serão criados os impostos sobre grandes fortunas. Primeiramente, impostos sobre grandes fortunas, a princípio, será somente sobre pessoas físicas. Justamente para você ter... o governo quer que você crie empresa, porque a empresa gira mais o mercado. Então, também tem esse viés, apesar de não ser claro, o governo quer que você crie empresas porque a empresa movimenta o mercado. Então, você criando empresas e colocando os imóveis dentro do sistema de empresas, você escapa desse imposto de grandes fortunas. Porque não vai estar mais no seu CPF, vai estar no seu CNPJ.